O juiz Hugo da Cruz não é presídio e julgamento, até tem caso não, a dia também o procurador não é o Ministério Público, delega, e a julgamento lá os titulares, caso não. E a sala de julgamento, o Tribunal Russo tentativa conciliação, a parte realizado, mas a realizado, a cor e no Hacarac, tu ir dala a justiça. A foi em Rona Tia realizado, o Tribunal Russo, a parte do Ministério Público, ato a oposição, mas o Ministério Público, de Rambá Tribunal, ato a dia, a parte do Loro Craig, Tukurua, tamba procurador titular muda, Tia-ona Badili. Nune parte, a procuradora, ato a dia, a dia, a factos, Balunebe, descreve-se a acusação, a foi em continuo, a julgamento, e a Loro Craig, Tukurua. O Ministério Público, a acusa, arguido, APB, o artigo, ato a Cidadão Russo Lima, Código Penal Timor-Leste, con a ba, ofensa, integridade e física simples. Ia julgamento, parte da derçã, APB, e o Tribunal Distrital, o ICUSI, retan asistencia legal, husi advogado, privado, Daniel Elo, querido dos santos, Eliu Gayu, ZMN.